Neste capítulo temos uma segunda edição do Decálogo, juntamente com alguns detalhes históricos que Moisés lembra o povo, para encorajá-los mais efetivamente à obediência. No versículo 1, há três verbos essenciais para uma vida correta diante de Deus. Escutar, aprender, praticar. Escutar os estatutos, mandamentos, ordens de Deus, que têm o propósito de orientar nossa vida pelo caminho do bem. Aprender com todas as suas orientações, porque se aprendemos, certamente seremos pessoas cada vez mais sábias. Praticar o que ouvimos e o que aprendemos, porque pouco adianta apenas escutar a palavra de Deus, se nós não a praticamos dia a dia em nossa vida. A seguir, Moisés lista novamente os dez mandamentos. Ele já havia feito isso em Êxodo 20. Mas vamos lembrar aqui os princípios de cada um dos mandamentos que são listados por Moisés. Esses princípios de vida são dados a pessoas que conhecem a Deus e que experimentaram a libertação do cativeiro, da escravidão. Esses dez princípios não foram dados para que, ao obedecê-los, sejamos salvos. Não. Eles foram dados para pessoas que já experimentaram a salvação e que, por isso, precisam viver uma nova vida, pautada por esses princípios que Deus, nosso Pai, nos oferece. Agora, observe o que diz o verso 22. Os mandamentos foram escritos em tábuas de pedra. Isso aponta para a sua perenidade, para a sua eternidade. Os mandamentos de Deus não têm prazo de validade. Eles não estão fora de moda. Ao contrário, a obediência a eles garante uma vida com sentido e com propósito sempre. Que Deus abençoe você. Legenda por Sônia Ruberti